Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dicas e Receitas de Mãe. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma saladinha. É super simples, fácil e rápida de fazer e fica uma delícia. Eu tenho certeza que você vai querer fazer aí em sua casa, que é a salada de batata com cenoura e ovos cozidos. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Não esqueça de deixar aquele super like para ajudar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo aprender todo o passo a passo dessa deliciosa salada. Para adiantar nossa receita, aqui eu já tenho picadinho, uma cenoura pequena e três batatas médias. Se você achar necessidade de fazer mais, dependendo da quantidade de pessoas que irão ingerir em sua casa, você aumenta esses ingredientes. Eu vou levar esses ingredientes na panela com água, vou despejar aqui e vou levar ao fogo. Lembrando que não pode ficar muito mole, deixe no ponto de ir ao dente, porque na hora que a gente for mexer a salada, essa batata, essa cenoura não fica mesgalhada. Agora eu vou aguardar o cozimento. Já tenho aqui cinco ovos sendo cozinhados e vou aguardar para poder dar seguimento à receita. Já desliguei o fogo da cenoura e da batata, já estão bem ao dente. Veja só. Agora eu vou escorrer essa água, vou esperar essa batata e essa cenoura esfriar. Os ovos também estão esfriando. Bem, meus queridos, a cenoura e a batata já esfriaram. Agora eu vou transferir aqui para um refratário. E essa salada, depois de pronta, se você não for logo ingerir, você pode levar num pote com tampa e levar à geladeira. E depois servir geladinha. Fica uma delícia também. Agora eu vou juntar um tomate pequeno em cubinhos sem caroço. Azeitona fatiada sem caroço é opcional. Eu vou picar aqui um pouco de cebola. Bem picadinha, só para dar um aroma e um saborzinho especial. Se você quiser estar usando rodelas de cebola ou cebola roxa, cebola comum, é opcional, fica a seu gosto. A cebola dá um gostinho muito especial, eu gosto muito. Agora eu vou temperar com um pouco de sal. Vou colocar o sal. E também vou colocar um pouco de orégano. Eu amo orégano, gente. Orégano dá um gostinho muito especial. Aqui eu vou descascar os ovos. Uma dica foi que na hora que eu coloquei esses ovos para cozinhar, na água do cozimento, eu coloquei um pouco de sal. Ajuda muito na hora que você vai descascar os ovos. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Descasquei os ovos. Agora eu vou picar os ovos nessa salada. Eu vou picar desse jeito aqui. Cada um tem um jeito, né, meus queridos? Você pica do jeito que você quiser. Eu tenho certeza que você vai fazer em sua casa e vai gostar muito dessa salada. Piquei todos os ovos. Agora eu vou colocar, vou temperar esses ovos com um pouquinho de sal. O sal é a gosto. E vou colocar salsinha. Se você quiser colocar cebolinha também, fique à vontade. Salsinha bem picadinha. A salsinha também dá um gostinho muito especial. Estou colocando um fio, uma colher de sopa de azeite. É opcional, para dar também aquele gostinho especial. E agora eu vou misturar delicadamente. Misturei delicadamente para poder a cenoura e a batata não ficarem amassadas. E aqui está nossa salada. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!